Oi gente, seja bem-vindo ao canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Estou aqui para falar da minha, do meu arranjo-terapia. Sei que vocês nunca viram esse termo por aí, né? Então, esse termo é meu. Eu trato esses minis arranjos assim, de arranjo-terapia, porque quando eu estou precisando colocar aqui meus pensamentos alinhados, eu gosto de ficar fazendo essas bobeirinhas aqui. Muita gente acha que necessita de paciência, mas só necessita de um pouco de criatividade, habilidade. E gente, paciência é algo que a gente tem que construir, né gente? Se a gente for esperar que a paciência nasça, a gente nunca vai ter paciência. E a gente também decide, é igual o tempo. O tempo é a gente que faz de acordo com o nosso interesse. Se a gente não tem interesse, a gente nunca vai ter tempo para alguma coisa. E de acordo com o interesse, você acaba achando o tempo. Então, a paciência, a falta de paciência, também está relacionada a algo que você tem interesse, algo que você não tem interesse. Se é algo que você não se interessa, você não vai ter paciência. Mas no meu caso aqui, eu amo ficar colocando a minha criatividade em exercício. Então, eu gosto de fazer essas coisinhas que não gastam dinheiro. Antigamente, eu gostava de pintar, mas pintar exige mais, né? Tem que ter muito material, exige vários tipos de materiais, pincéis, cinta. Então, assim, acaba que fica uma terapia cara. Esse aqui não, é uma terapia bem barata, por isso que eu estou chamando eles de arranjo-terapia. Aí, eu vou apresentar aqui para vocês cada um deles, né? Esse aqui é o meu vaso de cerâmica. Não adianta você dizer que não é um vaso de cerâmica, porque eu já disse que ele é um vaso de cerâmica, então ele é um vaso de cerâmica. Esse aqui está plantado, é o sedum rubro tictum, que estava adaptado ao sol, né? E está vermelho. Então, está bem vermelhinho, olha só. Fica bem charmoso. Se você for imaginar aí uma casca de uva assim, que nem é tão grande, né? Você pode perceber que cabe bastante plantinha quando a gente planta dessa forma. Olha só, eu esculpi ela até embaixo, e aí eu faço o desenho que eu quero, e depois eu coloco as plantinhas para cobrir aquele espaço onde eu retirei as casquinhas. É uma coisa muito legal, até o fato de você esculpir a casca de uva já é bem satisfatório. Aqui eu tenho o pacifilo também. Então, vamos enumerar aqui para vocês me dizerem qual que você gostou. O número 1 está com o rubro tictum estressado, bem vermelhinho. Número 2 aqui, eu tenho o pacifilo. Esse é o cedum pacifilo, vamos tirar aqui. Número 3, eu tenho aqui a prolífica. Olha, um novo modelinho aqui. Esse aqui é um vaso de cerâmica pintado de branco. Preciso de licença, deixa ele ser vaso de cerâmica. Número 3. Número 4, eu tenho aqui um cedum trelesi. É um vaso de cerâmica pintado de branco e de polinhas pretas. Olha que lindinho que é esse aqui. Gente, não ri, tá? Não ri dos meus vasos de cerâmica, porque eles estão muito chiques. Esse aqui é o número 4. Número 5, também é um rubro tictum, porém um rubro tictum verde. Um modelinho diferente, mais abertinho. Tá bem fofurice também. É o número 6. E ele está plantado o cedum mirinai. Olha que coisinha mais fofa. Esse é o que eu mais gostei no meu arranjinho. Olha como que ele ficou bem, bem bonitinho. Eu amei esse aqui. Olha só. Até parece gente grande, né? Achei ele bem bonitinho mesmo. E ele ficou bem, ele ficou bem feliz aqui, ó. Não sofreu nada desde que eu replantei. O número 7, eu tenho aqui o McRaptopétalo McDougall. Olha esse formato também, gente. Também achei bem bonitinho. Mas o meu preferido ainda é o cedum mirinai. Muita fofurice. Se eu tivesse aqui um instantezinho para colocar ele direitinho, aí vocês iam ver como que eles estão bem fofíssimo mesmo. Agora vamos para o número 8. O número 8 é este. Esta aqui, ele está com a My Allen. Olha, eu tentei fazer uma menininha. Com os cabelinhos de lado. E um coquezinho em cima. Também ficou bem fofinho. A My Allen está bem estressadinha. Mas a menininha está aqui sorrindo, olha. Número 9. Deixa eu tirar o meu mirinai daqui. Número 9 tem o cedum bronze. O cedum bronze está bem estressadinho aqui. Olha que fofura. Também ficou bem cheinho. Olha, não está dando para filmar, não está dando para pegar assim a cor dele, mas ele está bem rosado, bem, sei lá, um laranja com vermelho. Mas está bem bonito mesmo. Não dá não para ver aqui direito. Aqui é o número 10. Se é que eu não me perdi. Número 10 é a Graptoveria Milky Way. Até esqueci, gente. Olha, o novo modelinho. Eu plantei aqui embaixo. E depois um pouco para cima, né? Ficou bem lindo. Número 11, eu também gostei muito. A número 11 é uma Angel. Olha, ela está dormindo. Que fofura. E olha o cabelinho dela. Olha, a gente foca o celular. Está bem bonita também. Pena que o celular não está focando. E já está bem escuro aqui. A número 12, Letizia. É uma menininha dormindo também. Olha o cabelinho dela de Letizia. A número 13 é uma Melaco. Também fiz um desenho fazendo a volta. Pegando tudo aqui. Agora eu vou passar um tour completo aqui para vocês verem. Eu virei aquele quadro que estava embaixo, que vocês estavam vendo. Eu coloquei aquilo ali, gente, porque senão vocês iam ver meu pé. Deus me livre, vocês verem meu pé. Misericórdia. Ia ia acabar com o meu bico. Então, eu coloquei. Agora eu virei ele para cima, né? Porque estava tendo muita informação. E agora eu vou mostrar aqui, fazendo o tour deles todinho aqui. E aí, para vocês verem as fofurice dos meus mini arranjos na casca de ovo. Quer dizer, meus vasos de cerâmica. Vaso de cerâmica grátis. Coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha se não é, se não são as fofurice, esses arranjinhos. Eu amo fazer esses arranjinhos. É claro que eles dão um trabalhinho a mais na hora de regar. Mas aqui, olha, eu não fiz o passo a passo porque as pessoas do... A maioria das pessoas do meu canal não gostam. Assim, como eles não verem, o YouTube entende que eles não gostam desse tipo de conteúdo. Então, o próprio YouTube já pediu para eu não insistir nesse tipo de conteúdo. Que são os passo a passo, né? Onde eu faço ensinando a fazer alguma coisa de artesanato. Então, é claro que quando eu quero fazer, eu faço, né? Independente... O YouTube não proíbe, gente. Ele só alerta. Então, ele fala assim, esse tipo de vídeo não vale a pena insistir. As pessoas não estão gostando de assistir esse tipo de conteúdo. Invista em vídeos que as pessoas querem assistir. Então, eles mandam esse recadinho para a gente. Tem vezes que eu faço, né? Quando eu estou de boa, que eu quero fazer um passo a passo. Eu faço, eu não ligo muito se as pessoas vão ver ou não. Mas, como é uma coisa assim que é cansativa, então eu só faço se realmente eu estiver com disponibilidade para fazer. E no caso aqui, eu não estava. Então, eu não fiz o passo a passo por isso. Porque, como eu sei que as pessoas não têm tanto interesse, então eu preferi mostrar eles aqui prontinho. que é o que a maioria gosta de ver já a arte pronta, né, gente? Então, assim, mas é algo bem fácil de fazer. E como eu estava dizendo, eu não gosto assim, eu tenho uma dificuldade assim na hora de cuidar, por causa da regra. Mas esses aqui, eu fiz uma, eu furei, né? Ele está com, a casca do ovo está furada. Eu coloquei a tampinha como se fosse um reservatóriozinho de água para eles não secarem com facilidade. E além do reservatório, eu coloquei um pavio que passa pelo substrato inteirinho. Então, se ele pegar a umidade que está na tampinha, ele vai manter o substrato mais úmido por mais tempo. Pelo menos, eu penso, né? Se vai funcionar, eu não sei, mas essa era a ideia. E aí, vamos ver quanto tempo que vai durar aqui. Mas, qualquer tempo que durar já está bom. O que eu acho mais interessante mesmo é a confecção deles. Do tempo que dura e que vai durar, eu também não faço muita questão não. Porque as plantinhas não se perdem. A casca do ovo quebrou, eu passo ela para outro, para um vaso. Então, ela não vai ter problema aqui de plantar nessas coisinhas frágeis, né? O importante para mim mesmo é a terapia que me proporciona ao fazer esses delicados arranjinhos. E aí, vocês acham que eu mereço um joinha? Quase ninguém me deixa joinha, né? As pessoas não... Eu não sei se é porque assiste e não gosta. Porque eu sempre falo, se gostou, deixa seu joinha. Aí, as pessoas não deixam joinha. Então, eu entendo assim. As pessoas não gostaram. Assistiram, mas não gostaram. Então, por isso, não deixou joinha. Talvez deixou o dislike, né? Mas eu não sei. Agora, a gente não vê mais. Eu não faço questão de ver. Então, dessa vez, eu peço se eu mereço um like por essas miniaturas de arranjos de vasos de cerâmica. Por eu ter conseguido esse monte de vasos de cerâmica, eu acho que eu mereço um joinha, né, gente? Então, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.